oi pessoal mais o que? novidades no ar né? novidades no ar! já deixa o que? like, se inscreva no canal se não é inscrito, rumo e compartilhe e rumo a quanto? já estamos quase chegando a? um milhão! quem está animado fala eu, 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 eu e hoje é um vídeo de comprinhas do Mercado Livre! Mercado Livre! gente, é uma coisa que a Luísa queria muito, essa vai ter aí no título né? ou não? eu coloco no título pra ficar suspense? uma grande coisa que a Luísa queria, uma surpresa ou o que a Luísa queria tanto e a mãe dela, quem deu? minha avó a avó dela comprou pra ela, a mãe dela, porque é tudo assim pra eu né? então vamos ver, foi a avó dela que comprou de dia das crianças já gente, olha só já ganhei tanto presente já? agosto! já ganhei tanto presente da hora? quando chegar no dia das crianças a Luísa não vai ganhar nada porque ela já ganhou o o, como é que o nome? o que que você ganhou? o iPad o iPad o iPad o iPad e agora uma surpresa surpresa pra vocês porque ela já sabe o que que é né gente? mas é uma coisa que ela queria muito é, só que eu não vi direito porque já chamaram para embora é, aí a gente vai abrir, a gente vai abrir, na verdade a gente abriu só que eu tirei a parte de, de, como é que fala? de endereço aqui pra vocês não verem, tá? a Luísa vai puxar aqui, pera a Luísa, a Luísa tá muito ansiosa porque ela quer ver os detalhes da... toda hora eu fico falando ela quer ver os detalhes que a gente não vimos, que vem uns negocinhos, itens a mais, então vamos mostrar primeiro os itens né? é, vamos, vamos, vamos ver, vamos ver quem é a primeira pessoa a descobrir pelos itens né? mostra nos itens que vocês quase não vai saber o que que é vou te falar o que que você vai pegar primeiro tá bom a Luísa vai pegar um item aqui e quem for a primeira pessoa que adivinhar, vamos ver quem vai ser a primeira pessoa só pela... ai só pela primeira coisa que a Luísa vai pegar só pela primeira coisa que a Luísa vai pegar pera aí, deixa eu pegar aqui os itens eu tô cifra sabe que tá dando pra ver né? não, mas aí eu... os itens tá aqui, vocês não tão vendo a Luísa vai pegando um por um pra mostrar pra ver se vocês vão adivinhar é, deixa eu subir só um pouquinho pra não ter risco de vocês verem a gente dá ó, todos os itens bora lá vamos lá primeiro, pera vai, você tá ansiosa, vai pode mostrar? pode ó o que que é isso gente? não... imagina o que que é isso o que que será isso? não vou falar o que que é né? é porque se eu falar pode ser que você fique fácil toma o que que você acha que que é isso aqui? agora bora, bora bora calma a Luísa ansiosa comenta aí pra que que você serve isso daqui ah, ora não, isso daí não isso daqui não isso daqui já vai dar na cara tem que ser uma coisa menos... ah, esse ah, isso aqui não é assim uma girafa o que que... o que que vem com uma girafa? eu acho que eles já estão sabendo que girafa o que que vem assim com uma girafa? o que que vem? o que será? o que será? essa das coisas é tudo óbvio isso é 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 óbvio ah, vamos ver ah, não pega esse aqui vai isso aqui pega o... isso aqui pode falar o nome o que você já teve? sapatinho oh, mãe, não é pra falar? ah, é não posso falar o que que é? ah, mas você não é burro, né? você sabe o que que é isso, né? eu acho que é uma sandália eu acho que é um copo de tomar eu acho que isso aqui é um copo ai, que bonitinho amei vamos lá, gente agora os itens tá ficando difícil de você não saber o que é vai humm o que que é isso? eu acho isso é um cogumelo pra comer, gente é um cogumelo isso, será? é um cogumelo humm será que alguém já adivinhou qual que é o grande presente que é a Luísa? eu quero mostrar agora esse ou esse ou esse? humm esse humm que isso? humm um cobertor é um cobertor, gente isso é um cobertor pra que que serve esse cobertor? será que é um cobertor mesmo, gente? e aí, você já adivinhou pra que que serve isso daí? qual é o grande presente da Ana Luísa? agora bora agora a gente vai ficar muito fácil quem não acertar agora vai quem não acertou agora vai acertar ó ó olha isso aqui vem direito olha direitinho ó que que é isso? ah já sei que 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 é isso uma escova de dente pra escovar os dentes é acho que o seu grande presente é uma pasta agora o último o último tan 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 humm que que é isso? um colar? o que que é isso? um colar? é um colar a gente coloca um barbante aqui olha só que lindo colar agora ficou fácil agora eu quero ver quem acertou acertou quero ver quem acertou vai ter que deixar bastante like aí ó e se inscrever no canal se você não é inscrito que eu quero ver mas eu não sou porque eu quero ver a Luísa quer mostrar quem quer ver comenta eu 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 uma bebê riborne isso gente era um grande sonho da Luísa uma bebê riborne então a vó dela foi lá e comprou vai vou tirar foto o grande o grande o grande como fala? uma coisa que a Luísa queria muito é gente eu vou tirar esse coisinha aqui né é eu falei ó a Luísa vai tirar a redinha mas eu falei pra ela que é bom ela manter toda vez que ela terminar de brincar ela colocar a redinha de volta ô tirou de novo isso é uma boa dica pra vocês porque depois o cabelo da boneca fica feio né conforme vai passando então tenta guardar essa redinha aqui ó pra vocês que aí toda vez que você terminar de brincar com a sua boneca aí você coloca a redinha de novo que aí vai manter e conservar mais o cabelinho dela tá bom? gente não bebê riborne não é aquelas originais que as pessoas né fazem que tem todo aquele processo tá agora eu vou mas é linda demais eu vou tirar esse plástico da mão dela é linda demais e é uma coisa que a Ana Luísa queria e pra ela brincar assim uma bebê riborne tão cara dava dó de comprar pra Ana Luísa pra ela ficar brincando né gente porque aquela bebê riborne profissional que que elas né as mulheres fazem que as mulheres fazem é é é mais pra deixar de enfeite não pra brincar igual a Ana Luísa quer quer trocar quer arrumar o cabelinho tá bom? então por isso que ela ela não comprou uma bebê riborne original mesmo mas eu amei foi no Mercado Livre a gente pagou duzentos e? duzentos e cinquenta duzentos e cinquenta e cinco deixa eu mostrar aqui pessoal os detalhes se o Clemen comprou mais caro né? é mas eu vou fazer o seguinte eu vou deixar pra mostrar os detalhes dela em outro vídeo por quê? é bom porque quem quer dar de presente de as crianças né? e a mãe e o pai e tá com medo de comprar e não for aquilo que realmente mostra no no anúncio aí eu vou mostrar em outro vídeo os detalhes então se você quer ver os detalhes depois você vem assistir o próximo vídeo tá bom? pra vocês verem o detalhe da boneca pra não ficar muito grande o vídeo então ó esse aqui é a boneca você já vai gravar o vídeo já? depois é pode ser você que sabe melhor agora não é pequena depois a gente não quer mais tá bom então pessoal esse foi o vídeo já vou gravar o próximo vídeo tá bom? que daí você já fica ligado aí tipo eu vou postar esse o próximo vídeo que você vai estar vendo já vai ser os detalhes dela tá bom? tem muita enganação é que no anúncio parece uma bebê parece uma coisa a gente ficou com medo de vir uma boneca normal né? normal que não faz nada é a gente tava morrendo de medo mas graças a Deus que não que não veio tá bom? então o próximo vídeo eu mostro pra vocês o detalhe o valor certinho é pesadinha não posso falar da história só no próximo vídeo então tchau tchau tchau